Tá estralando hein, afemaria, olha, pipoca é grande, é pessoal, o carburador vai ter que fazer mesmo, Ih, vai chover agora, só porque a moto ficou pronta, ela tá bebendo pra caramba mesmo, então tem que abrir e ver o que é a questão das agulhas, boias, sei lá, tem que ver o que é, mas pelo menos a questão do arrefecimento ficou jóia, agora a ventoinha tá ligando, mas eu ainda não andei na moto, então depois que eu andava, depois eu vou fazer um vídeo andando na moto, falando pra vocês como é que ela ficou e tudo mais, o Rodrigo foi fazer um teste com ela aí, pegou ela pra dar umas bandas, daqui a pouco ele volta aí com a moto, a gente já conversa, ele explica certinho tudo que ele fez na moto, e é isso aí, aos pouquinhos a moto vai ficando boa né, e a próxima etapa é a carburação, acredito também que não vai ser coisa muito complicada, a moto tá bebendo muito em baixa, em alta nem tanto, porque como o mesmo Rodrigo falou, em alta ela consome tudo, tudo que ela manda, e em baixa não, aí acaba carbonizando a vela, mas aí é tranquilo, agora pelo menos eu já posso rodar mais tranquilo com a moto, e aí daqui uns dois meses, mais ou menos aí, no máximo, eu volto e faço o carburador aqui, e aí a moto fica filé, a caixa de direção ele falou pra mim que tirou o calo, tinha um calinho lá, ele soltou um pouco, não é o ideal, mas já sumiu, então aguenta aí até fazer o radiador também, olha o estralo velho que tá fazendo, olha lá, rapaz do céu, brinca, olha, essa fumaça, mas ainda bem que é de excesso né velho, se fosse de óleo aí, o buraco era mais embaixo né velho, ainda bem que é de excesso, isso aí dá pra gente arrumar cara, isso aí, você vê que até de baixo assim, você vai rodar com ela, quando você anda bem, tipo de uma terceira assim, uma marcha mais longa assim, digamos, você anda bem devagarinho, você nota que ela dá umas cabeçadinhas assim, ela não anda tipo lisa sabe, ela dá uma, pouca coisa assim, ela não consegue andar totalmente lisa assim sabe, quando você acelera assim, ela vai bem, isso é sinal do excesso, porque aí quando você tá em baixo, ela fica muito gorda, então ela fica um pouquinho mais cabeceando sabe. Esse carburador sim, com certeza, dá jeito sim, mas no mais cara, ficou legal, rapaz, gostei. Bom pessoal, tô aqui com o Rodrigo, obrigado aí por todo mundo que me indicou aí né Rodrigo, várias pessoas aí do canal, acabou me indicando aqui o Garra, como eu falei, eu não lembrava que era de Curitiba, vim aqui, tô aqui com a tia Mara, olha, tá cuidando dela agora, e fala pra gente Rodrigo, pra quem não conhece ainda o teu trabalho, quanto tempo faz que você trabalha nessa área, me parece que você morou no Japão, que você trabalhou lá, quanto tempo você tá com a oficina aqui? Beleza galera, é, bom, aqui na oficina Garra Motos, a gente tá há 7 anos aqui já, esse ano a gente vai fazer 8 anos aqui, graças a Deus, tá, a gente vem de eu com o Ronaldo, nós somos sócios né, a gente trabalhava numa empresa da Suzuki, na concessionária né, trabalhei na Kawasaki também, então a gente veio de concessionária, fez os cursos lá, e daí a gente decidiu abrir o nosso próprio negócio com a nossa visão né, então, o que vocês vêem hoje na Garra Motos aí, é a visão que a gente teve né, a gente procura fazer um serviço bem claro, bem, tanto é que a gente tira foto, faz os vídeos né, então a gente tenta realmente ser bem transparente né, o máximo que a gente consegue, porque é pra gente criar essa fidelidade aí do cliente né, que hoje eu acho que é uma necessidade né, você encontrar um profissional que faça o serviço, não só um mecânico né, isso pedreiro, tudo que a gente vai fazer, a gente às vezes se decepciona com alguns tipos de profissionais né, que realmente é difícil cara, pô, se eu apontatei pedreiro lá, eu tive um monte de raiva, cara, então, prestação de serviço é complicado né, prestação de serviço é um negócio complicado né, então a gente tenta aí trabalhar da melhor forma possível aí, sempre postando as coisas, mostrando né, e cara... É, isso que eu acho legal, porque eu já passei por muita oficina, e às vezes você larga a moto lá, você nem sabe o que tá acontecendo, você larga lá, depois você pega, o cara te fala, o que eu achei bacana é que você vai mandando as fotos, vai mostrando né, e eu vi também que a peça tem como arrumar, você conserta, troca né, isso também é bacana. A gente tem que ver o lado do cliente né, cara, a gente se põe no lugar do cliente né, porque se você pode fazer ele economizar né, pô, você não tem porquê sem ficar, é, a nossa parte que não é ficar empurrando o pé, se é só ganhar dinheiro, a satisfação do cliente também né, a gente tem que ser satisfeito com o menos gasto possível né. E a motoca, agora conta aí da Tia Mara que tá todo mundo falando aí. Bom, a Tia Mara deu um trabaim cara, meu Deus do céu. Tem uma surpresa, aquela questão da porca solta lá, vieram me falar assim, ah, é porque você limpou a corrente com o WD-40, você acha que o WD-40 teria soltado aquela porca lá? Nada a ver, não tem como né, uma porca ela teve que ser bem presa né. Não o WD-40 foi solta, não, imaginou, senão o Deus não podia passar WD-40 nem nada né cara. Mas tava bem solta mesmo, é um dos itens aí da revisão né, não peças né, só mão de obra. Só mão de obra, óleo, filtro de ar, velas, todos esses itens aqui né. Lubrificação de cabo. Essa aqui é a básica. Isso é a básica. A Tia Mara deu um trabalhinho, falta algumas coisas pra gente fazer ainda, pra gente deixá-la perfeita né, que nem o lance ali da queima né. Melhorou um pouco com a troca do filtro de ar, que já tava condenado o filtro de ar. Cara, não adianta o cara fazer uma carburação e não trocar o filtro de ar, é muito complicado, cara, é básico né, mistura de ar e combustível. Se você não tem ar, vai ficar muito com excesso né. Mas mesmo assim, colocando o filtro de ar, eu já imaginava que não ia, não acreditava que o filtro de ar ia resolver. Melhorou um pouco, mas ainda precisa ver o carburador, tirar, ver o que os caras fizeram né, porque tem muito mecânico por aí, daí os caras começam a fazer umas adaptações, começa a colocar agulha de CG e sabe, então regular no olho a boia. Então, tem coisas que a gente vai ter que ver aí, regular certinho, mas dá pra deixar, você vê que ela sai aquela fumaça, tá até preocupado com o seu olho né, mas não é uma fumaça de óleo. É o excesso mesmo né, é o excesso de combustível mesmo, tanto é que ela tá gastando bastante né. Mas é coisa que dá pra ajustar né cara, coisa que dá pra... A moto tá bem originalzinha cara, não é uma moto que é fuçada assim sabe, já mexendo em tudo já. É uma moto que tá bem original e cara, vale a pena aí fazer uma carburação. Aí a carburador, mexer aqui na caixa de direção né. Na caixa de direção, eu fiz um paliativo ali né, soltei ali, mas não é definitivo né. Definitivo, logicamente que tudo estraga né, mas definitivo assim a longo prazo digamos assim, seria tirar a caixa de direção ali né, ver se dá pra fazer o polimento, se der a maravilha, se o rolamento estiver bacana, se não aí substituir a caixa de direção mesmo né, e deixar ela... Fora isso, você acha que tem mais alguma coisa ali que tem que fazer? Cara, não assim... Que chamou a atenção assim? Não, que chamou a atenção, mas tem aquele vazamentinho que a gente não chega a ser um vazamento né, dá uma suadinha ali, das tampinhas de válvula ali né, mas é uma coisa normal que ele tem um ohring ali, resseca, mas é coisa que dá pra gente fazer na... não tá vazando assim, tá só dando aquele indício que tá começando a dar uma suadinha ali no ohring. Mas isso quando a gente for tirar o carburador já vai tá mais na mão, daí a gente aproveita e faz isso aí né. Já deixa aí então teu contato, teu site... Beleza galera, ó, bom, todo mundo que quiser conhecer nosso serviço, a gente tem aí o canal no YouTube né, Garra Motos Racing. É verdade, já segue lá. Tem a página no Facebook também, Garra Motos Racing, tem o Instagram também, inclusive se vocês quiserem mandar pergunta, agendando revisão e tal, dúvidas, a minha esposa trabalha ali na parte de marketing aí, ela vai tá sempre atenta ali pra responder né, tirar todas as dúvidas aí. E se vocês quiserem curtir aí, convido vocês a ir pra conhecer um pouco mais do nosso serviço, beleza? É isso aí pessoal, então já entra lá, já se inscreve, vai ter vídeo da Tia Mário, já perguntaram pra mim, vai ter vídeo da Tia Mário, vai ter vídeo. Cara, a gente fez um, procurei fazer bastante vídeo assim, né, pequenos assim, mas a gente vai editar ele e a gente vai soltar também lá a nossa, da nossa visão né, essa foi a tua visão né, vamos colocar a nossa visão ali. Então acompanha lá já e também quando sair o vídeo lá eu já aviso vocês, vocês podem entrar lá e ver e já curte o canal lá do Rodrigo lá, Garra Motos, Garra Motos o canal né, Garra Motos. Beleza pessoal, aí no próximo vídeo eu vou andar na moto, vou falar pra vocês aí, vou mostrar de perto aí tudo que, como que a moto tá agora. Valeu, um abraço pra vocês e até mais. Tchau. 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 Tchau.